Mais uma música de Leonel Violon Oh Baby, Eu Te Amo Passo o celular, me passo o whatsapp Apenas algum segundo pra poder te conquistar Um brilho em seu olhar, me fez me apaixonar Não vejo a hora de poder telefonar Oh Baby, Eu Te Amo Apaixonado por você Oh Baby, Eu Te Amo Quero ser sincero a você Nas redes sociais, ouvir o seu perfil Confesso é algo sério que eu quero com você Ambos somos solteiros, nada pode impedir Oh Baby, Só Depende de você Oh Baby, Eu Te Amo Apaixonado por você Oh Baby, Eu Te Amo Quero ser sincero a você Oh Baby, Eu Te Amo Quero ser feliz com você Nas redes sociais, ouvir o seu perfil Confesso é algo sério que eu quero com você Ambos somos solteiros, ambos somos solteiros, nada pode impedir Oh Baby, Eu Te Amo Oh Baby, Eu Te Amo Oh baby, eu te amo De Leonet Violon